O peão, o peão, o vida boa, nem existe essa música, mas vamos lá. Fala galera, eu sou o Kaique, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito, muito, muito especial pra vocês. Já estou suando, olha a minha testa, eu regulei a minha câmera pra tom de pele escuro, pra você ter, nossa, aprender a fazer isso agora, né? Quando grava alguém com um tom de pele claro, quando grava com um tom de pele escuro, e daí você vai variando e coloca a câmera pra dar uma ajustada. Porque, gente, olha a minha cor. Verão. Verão chegou e o verão chegou chegando. Tá fazendo calor hoje de 29 graus aqui em Vladivostok, na Rússia. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Kaique. Sou sergipano, lá de Aracajuna, na capital do estado de Sergipe, menor estado do Brasil. Litoral, delícia. E hoje eu moro também no litoral, aqui no extremo oriente da Rússia, na cidade de Vladivostok. Mais especificamente na ilha russa, onde fica a Universidade do Extremo Oriente do país. A DVFU. Essa universidade maravilhosa que vocês costumam ver nos meus vídeos. E eu vou bater um papo pra vocês rápido, quero estar atualizando aí como tá sendo. As minhas férias, né? Eu estou, graças a Deus, de férias. E hoje, inclusive, é um dia maravilhoso recebendo meu amigo. Posso dizer que é um dos meus melhores amigos aqui. O Robin, que é um francês. Eu tenho um vídeo com ele aqui no canal, né? Se vocês voltarem um pouquinho mais, eu gravei com ele. E ele tá vindo. Vai passar... Não sei, acho que duas semanas aqui. Então, provavelmente vai aparecer mais no canal. Nossa, fiquei laranja. O sol tá variando lá fora e tá mexendo aqui dentro, né? Mas, enfim. Isso não interessa. Incomoda? Tem um... Ah, essa desgraça amarela aqui que tá refletindo. Bom, não importa. Gente, e... O verão tá terrível aqui. Eu hoje fui visitar um amigo meu. Ah, eu nem posso mostrar pra... Depois... Ah, não sei. Eu ia mostrar pra vocês umas fotos. Eu vou mostrar umas fotos pra vocês. Ah, tá aparecendo em algum lugar aqui na tela. Meu amigo pegou um sol tão miserável. Tá fazendo calor tão grande. E os russos aqui ficam loucos no verão. Porque eles querem aproveitar o sol intenso. Pensa pra vocês. Vocês moram em um país onde, nesse país, Deixa eu ligar meu computador aqui. Onde, nesse país, faz, assim, oito meses de frio. Mas frio, assim, do cachorro lascar a boca. E daí você tem três meses de verão. Mas eles aproveitam aqui, assim. Acho que é um dos motivos que esse povo deve envelhecer rápido. Porque, gente, é muito sol que eles pegam na cara, no corpo. Meu amigo fez queimadura de segundo grau na pele. Tava descascando. Tava rosa o braço, como vocês vão estar vendo na foto. E eu falei, você é louco. Foi pra praia hoje, de novo. Falei, você vai na praia com essa pele assim. Ele, hum, eu vou ficar de camisa. Eu não vou nadar. É, né? Mas, enfim. E, realmente, eu entendo a intensidade. Isso não justifica. Tem que se cuidar. Inclusive, eu peguei um sol medonho aí. Aqui é mais branco, porque, né? De camisa, vida toda. Mas, mesmo assim, dá pra ver que bronzezinho aconteceu aí. Mas o rosto não adianta, né? Saiu muito. Aí, o rosto e braço fica bem, bem, bem... Sabe? No Paraná. Mas, é isso, gente. Eu tô no verão. É raro. As mudanças climáticas são extremamente visíveis. Isso é uma coisa incrível. Como diferencia... Você chega no primeiro dia do verão, você diz... O verão chegou. No inverno, a mesma coisa. No outono, as cores, a temperatura, tudo. É muito... É bem definido. E olha que Vladivostok ainda deixa a desejar. Porque tem um clima muito diferente. Aqui um dia chove. Outro dia dá ventania. Outro dia neve. Vladivostok é um... É São Paulo russa. Você sai de manhã com o clima. E a noite tá na previdência de Deus. Porque só Deus sabe o que vai acontecer. Durante o dia vai assim. A gente mudando. E o que eu posso dizer... Respondendo o que a galera me perguntou. No Instagram, nas redes sociais. Se eu gosto da vida aqui. Sim, eu gosto da vida aqui. Eu tô acostumado. Inclusive, eu não sei como vai... Eu tenho passado bem mal de calor. Esse verão. Teve um dia que eu tomei remédio de dor de cabeça. Porque eu fiquei de tanto calor que tava com dor de cabeça. E eu tava dizendo... Meu Deus, eu tô desacostumado. Eu tô mal acostumado. Quando eu voltar pro Brasil, o que vai acontecer comigo? Eu sou nordestino. Não posso tá sofrendo por calor. Desse jeito. Mas tô já. Três anos, a gente desacostuma com muita coisa. Às vezes eu lembro do Brasil. Me dá uma nostalgia assim. De caramba. Ver uns flash, sabe? De memória. E pra quem perguntar assim... Ah, o que é que você faz no verão aí? Quem estuda na Fefo? Quem mora em Vladivostok? Tem o que pra fazer no verão? Bom, você tem várias coisas que pode fazer. Tem vários lugares que pode ir. Dar um rolê, dar uma passeada. E eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês. É... Uma... Que eu... Com um dos rolês, né? Que a gente ia pra praia. Que é dar um passeiozinho legal. Saiu eu. E olha que vitamina. Olha que salada mista. Eu, o meu ex-colega de quarto, Andrew, que é da Costa Rica. E um amigo meu, que é do continente africano. Eu não lembro do país. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa. Ou cultural. Ou fazer alguma... Alguma ponte em alguns assuntos. Por que eu vou especificar isso? Eu não gosto quando as pessoas falam... Ai, fulano é da África. Gente, a África é um continente. A pessoa é de um país. Especificar o país. Porque às vezes a gente coloca num pacote assim... Isso é uma coisa que me incomoda. Ai, eu tava com um amigo africano. A gente não fala... Ai, eu tava com um amigo americano. Ele é da onde? Do Brasil. Não, a gente fala... A gente tava com um amigo brasileiro. Só que eu não sei o país dele. Eu não ando muito com ele. Então, eu não lembro agora de onde ele é. Se ele é de Wanda. Não lembro. Mas é isso, viu? Vamos lembrar. África é continente. Cheio de países interessantes. Com várias culturas diferentes. E meu amigo é de um desses países interessantes. Mas agora eu não... Meu amigo não. Meu conhecido, né? Mas agora eu não lembro. Infelizmente. Então, tava eu, um latino e um africano. Dois latinos e um africano. Olha que coisa. Só... Só aqui não, né? Nas universidades russas tem muitos estrangeiros. Mas o Vlad Vostok é assim. É Taiwan. É Laos. Que eu nem conhecia Laos. Esse país. É Inglaterra. É Estados Unidos. É França. É Itália. Você encontra gente do mundo todo. E isso é incrível. Você pode pegar essas pessoas incríveis. Cidadãos. Cidadãos do mundo. Acertei no português. Parabéns. Ainda lembra direitinho da língua matéria. Então, brinca. Bom. Então, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do rolê. E é isso que eu faço aqui nas séries. Um dia comum aí nas séries pra vocês verem. E aí, pessoal. Fala, galera. Se eu cair com som, vai ficar cagado. Eu acho que eu tô sem fone. Mas eu vou tentar proteger o celular pra vocês verem que local lindo. A gente tá indo pra uma praia agora. Maravilhosa. Olha. Andrew, Eric. E... Onde você é, cara? Eu sou de Rwanda. Rwanda. Nice. Cara, é nice. Friends around the world. É tão nice. E... Oh. Olha que bonito ali. E esse caminho que a gente pega reto é uma praia de areia. O que é meio difícil aqui. Mas essa praia é bem legal. Eu não vim ainda, né? Andrew veio e vai mostrar pra gente. O interessante aqui é que... A ilha é dividida de um jeito que você consegue ver pequenas ilhazinhas, ó. Formando por aqui. Pro lado de lá, bem longe, é o oceanário no final da ilha. Tem aquela parte ali com o morro, um monte. Não sei o que é que os Paranáuei que rola ali. Aqui é umas coisas de exército. E lá na frente é a questão... A parte policial da... Fefo de segurança e tal. Quando tem uma denúncia, alguma coisa. Então, chegar lá na praia, eu dou uma mostrada mais pra você. E é isso. Até já. Bom... Tchau. 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 Não, não consegui. Eles disseram que eu podia mudar hoje. Mas aí, eles mudaram de idéia. E aqui, assim... Você nunca sabe o que vai acontecer. Você depende da vontade, da boa vontade de quem trabalha aqui. Que quase sempre aатra não é boa. Mas é isso, até mais. Então, deixe o like de vocês. Na descrição aqui, tem custos, tem várias coisas que eu indico. Até o próximo vídeo da Zidane Que quer dizer até logo Tchau, tchau